Sákura e Ladybug, o que vocês estão achando da festa na piscina que a gente tá fazendo aqui? Tô adorando, e a Sákura também, ela tá até pulando aqui, ó Ai, ai, tá, então eu acho que eu vou pular fora com vocês, aí dentro da piscina, tá bom? Tá, então vem, vem logo Fica vendo, eu vou pular da churrasqueira, isso, vou pular da churrasqueira Ai, ai, nossa, tá queimando meu pé, tá queimando meu pé, ai Que ideia foi essa de você subir na churrasqueira Deixa eu olhar aqui Foi pra pular de mais alto, por isso Olha o tanto de carvão aceso que tem aqui, olha o que você fez Nossa, eu nem tinha percebido, por isso que meu pé queimou todo Você é doido, viu? Agora eu vou pegar os biscoitinhos pra comer Ei, gente, é biscoito pra gente também, não é pra comer tudo sozinha, hein Ah, eu vou comer sim Não, não, ei, ei, olha o Amybug, o Sakura, olha, ela quer comer todos os biscoitos sozinha Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo Não, sai daqui, rapaz, deixa eu comer sozinha Não, sai você, sai você, não, você vai pra dentro da piscina Eu vou comer esses biscoitos sozinha Hum, que delícia Ai, eu já comi tudo Você comeu tudo Tem donuts aqui também, vou comer tudo sozinho Não, deixa os donuts pra Sakura, ela não comeu nada Não, fica aí dentro Ô, Rafael, para Ai, 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 comi Nossa, que delícia, tava tudo uma delícia Ai, ai, nossa Ah, tá bom, eu já tô indo embora, tá Eu e a Sakura vamos pra cá Eu acho que, calma, calma, volta aqui Eu acho que eu comi muito rápido Ai, eu tô sentindo Não tô nem aí, você foi egoísta Eu tô sentindo uma dor de barriga Ai, ai, nossa Ladybug, Sakura, voltei aqui, Ladybug Ai, ai, eu tô caindo Eu tô desmaiando, eu acho que eu comi muito rápido Eu tô com uma dor de barriga muito grande O que a gente faz, Sakura? A gente tá passando mal de verdade Liga pra alguém, liga pra alguém Liga pra alguma ambulância Peraí, você tá com seu celular aí? Aquele som ali, é só você falar com aquele som ali Ele consegue, vai, fala aí Alô, alô, uma ambulância, por favor Tá, tá bom Que dor de barriga Eles falaram que já tá a caminho Calma, calma, vai ficar tudo bem Ai, tá, nossa, que dor de barriga Eu acho que foi porque eu comi os biscoitos e os doces Tudo muito rápido, foi por isso Foi porque você não quis dividir Tá vendo o que acontece? Ai, ai, mas é porque tava uma delícia Ai, ai, tá doendo muito a minha barriga Ai, ai, que dor de barriga Ai, essa ambulância tá demorando muito Ai, ai, que dor de barriga Sim, calma, levanta Fica em pé, fica em pé Ai, ai, tá, pera, pera Deixa eu... Ai, ai, dói mais, dói mais Ai, eu vou tentar sentar ali na cadeira Ai, ai, que dor de barriga Ai, ai, que dor de barriga Ai, ai, meu filho Sai daí, levanta, levanta Ai, 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 eu caí na piscina Ai, ai, eu caí na piscina sem querer Ai, que dor de barriga Você tem que te ajudar e cair também Ai, ai, caramba, que dor de barriga Ai, Sakura Oh, Rinald Oh, Sakura Oh, Ladybug Será que vai demorar muito pra essa? Ai, ai, essa ambulância chegar Ai, eu não sei Eu já pedi pra eles virem rápido Tá doendo muito E eles tão demorando muito Ai, quer saber? Vai lá na frente Vê se eles já chegaram Vai lá junto com a Sakura Tá Vou, Sakura, vamos lá procurar Ai, ai, vamos lá, vamos lá procurar Vai lá, vocês duas Calma, calma, a gente já volta Ai, ai, tá bom, tá bom Vamos lá Ai, ai, que dor de barriga Ai, eu não sei Eu não devia ter comido todos esses biscoitos tão rápido assim Ai, eu acho que foi porque eu comi os biscoitos, os donuts E ainda fiquei pulando da churrasqueira Meus pés tão doendo Ai, ai, tomara que chegue logo essa ambulância Não é possível Ela tá demorando muito Ai, ai, eu acho que o jeito vai ser eu ir sozinho mesmo Tá doendo muito a minha barriga Ai, ai, tô passando muito mal Eu tenho que ir pro hospital o mais rápido possível Ai, quer saber, eu vou levantar aqui e vou ir andando devagarzinho Vou procurar as meninas Ai, ai, nossa, que dor de barriga é essa? Ai, tá doendo muito a minha barriga Ai, ai, olha, a Ladybug tá vindo Vem comigo, anda logo, anda logo Ladybug, Ladybug Oi Oi Já chegou a ambulância? Já, já chegou É sério, já chegou? Sim, já chegou, vem Pera que eu tô com muita dor de barriga Eu tenho que andar devagar Não, vem mais rápido, vem mais rápido Ai, ai, eu não tô conseguindo andar direito Ai, ai, caramba Nossa É, tá aqui, ó Nossa, a ambulância já chegou Ai, ai, tá Então eu vou lá pra trás Ai, ai Pega Tá, vai, vai Cadê o motorista da ambulância? Tá aqui, ó O quê? Você que vai ser a motorista? Sim, vai logo Entra lá atrás Entra com ele, saco Entra com ele Não, mas peraí É, tá, tá Eu vou entrar aqui atrás, né Ai, tá Pera, antes de eu entrar Faz a volta na ambulância Porque é pra lá que a gente tem que ir Não é pra cá Então faz a volta Tá, vou fazer a volta E peraí Eu pera e volto aqui Ô, Ladybug Por acaso você já dirigiu alguma ambulância na sua vida? É, já Já dirige sim Eu já volto Tá, peraí Ai, ai Tá Ai, ai Cadê? Onde ela vai? Mas, ai Nossa Olha o que ela tá fazendo Tá, ela fez certo Tá bom, tá bom Eu acho que ela não dirige tão mal não, né O Ladybug, pronto? Pronto, pode vir Vai um pouco mais lá pra frente Você tá subindo no meio Ai, em cima da pina Ai, que isso, Ladybug? Que isso? Ai, ela passou por cima do poste Não, não Não entra na minha casa Não, que isso? Ai, ai Não, não Pera, volta aqui Ai, caramba Que isso? Olha o que ela tá fazendo Não, pera, Ladybug Pera Não, não Para, para Para de andar Desce, desce daí agora Que que é isso? Ela tá passando por cima de todas as casas Ai, ai Olha o que ela tá fazendo Vou sair daqui Ai, ai Não Pera, pera Calma, olha Calma Para com isso Pronto Pronto, pronto Ai, ai Calma, desce um pouco Por que você mandou eu descer? O que aconteceu? Ai, ai Não, não Olha, você não sabe dirigir uma ambulância não É melhor a gente deixar quieto Eu vou na minha moto Já sei Sim Não Sim, eu vou na ambulância Eu já vou Ai, ai Melhor ir na minha moto Tá, então vai junto com a Sato Eu vou na minha moto Porque é mais confiável Pelo menos eu vou chegar lá Você vai na frente então Ai, ai Eu vou olhando se você cair e se machucar Eu te ajudo Ai, tá bom, tá bom Ai, ai Acabou Deixa eu pegar a minha moto aqui Nossa, pelo menos se eu for nela Eu vou chegar lá vivo, né Ai, ai O que? Você vai chegar vivo de qualquer jeito Se você for comigo também Ai, ai Tá bom Vamos lá, vamos lá Pera, pera, pera O que foi? O que houve? Tô só arrumando aqui uma coisinha Que tá meio bagunçada Pera aí Vem logo, vem logo Ai, ai Você não sabe dirigir uma ambulância mesmo Não é, ô Ladybug? Não sei Eu só tô tentando virar Porque ela é muito grande Aí o espaço é curto Ai, ai Viu, nossa Caramba Eu acho que nem a Sakura Tá aguentando ir atrás aí com você Viu? Ai, minha barriga tá doendo cada vez mais Ladybug Vamos logo Calma É que o meu carro tá meio maluco Deixa eu ver O que que você tá fazendo aí? Ai, ai Onde a Sakura tá? O que que você tá fazendo aí? Não, 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 não Sai da frente, sai da frente Pera, deixa eu pegar minha moto Ai, ai Não, não, não Ai, ai Não, não Pronto, pronto Ai, ai Não é possível Quase que você ia me atropelando Não Ai, porque tem que virar tantas vezes assim Eu não sei dirigir uma ambulância Ai, porque a gente tá indo pra o hospital, né? Ai, vem logo, vem logo Olha por aqui Ai, ai A gente tá chegando Se eu tivesse indo sozinho eu já tinha chegado lá, viu? Ai, eu sei, eu sei, eu sei Mas é que acontece Ai, ai, nossa Ai, eu tô com Eu não sei dirigir uma ambulância Ai, eu tô com muita dor Ai, ai, nossa Ai, ai Caramba, que dor, que dor Ai, ai Vou deixar essa ambulância aqui, vou de pé Vamos, saco Ai, ai Ai, ai Eu tô machucado Que dor, que dor Ai, ai Que dor de barriga Eu machuquei, eu caí Vamos, vamos Que dor, vamos, vamos Ai, o que foi, o que houve? Vai, vai na sua moto Eu não tô conseguindo Ai, tá doendo muito a barriga Vem, eu vou levar a sua moto Ai, ai Não, não, não Ai, ai Ai, ai Tá doendo muito Eu não consigo subir Ai, ai Tá doendo muito a minha barriga Ai, você vai me atropelar Ai, ai Não, não Ai, tá bom Tá bom, vai então Tá, então vai Vai, vamos Vai reto aí Aí, vira a esquerda agora Por que você não vira? Você fica indo reto Tô virando Isso, isso Pronto, já chegamos Ai, não, não Para, para, para Pronto Desce, desce Ai, ai Estacionei já Já estacionei Ai, ai Que dor de barriga Ai, tá doendo muito Você quer ir aqui logo no pronto-socorro? Não, não Melhor lá dentro Tá, pode ser aí Pode ser aí então Ai, ai, ai Você chama as médicas lá dentro Tá bom? Tá, vai entrando lá Que eu vou lá chamar elas, tá? Você vai chamar elas? Tá bom, tá bom Vou ficar aqui Já volto, já volto Pera aí Nossa, que dor Ô, médica As médicas Ai, ai, eu tô doendo muito Ô, Sakura Vamos ser as médicas, né? A gente já vai poder ajudar Vamos lá, vamos Cadê as médicas? Alguém veio me ajudar Oi, alguém Ai, eu tô com muitas dores Rafael, as médicas não estavam lá O quê? Mas elas me ensinaram a curar você, tá bom? Como assim as médicas não estavam lá? Mas isso aqui é um hospital Tem que ter médicas aqui Isso, vai ser eu a médica Vem, Sakura Me ajuda Como assim você é a médica? Mas você não sabe nem dirigir uma ambulância Quanto mais cuidar de alguém Eu e a Sakura A Sakura sabe Ela já me contou como ela Como assim a Sakura também? Não, a Sakura não sabe de nada não Ela cuidava do Naruto Quando ele se machucava Ela me contou Ai, ai, tá bom Tá bom Então cadê? Como vocês vão cuidar de mim? É assim, ó Não, não Me solta O que foi? Não O que vocês estão me dando beijos? Pera aí Por que vocês estão fazendo isso? Pra te curar, né? Como assim? Não, eu já tô curado Já chega Eu já curei Não precisa ficar me dando beijos Já melhorei Já tô melhor Não precisa ficar me dando beijos assim Que eu não gosto Tá bom Então vem aqui Ok Não, olha Não acredito Pera Vocês estão fingindo ser médicas Não é possível E querendo me beijar Isso E agora eu vou pegar a injeção O que? Não, não Injeção não Não, não, não Injeção não Não, já fiquei pronto Não Sai, sai Deixa eu sair Não, não Ai, ai, não Não acredito Não, que injeção Não, não Sai Sai pra lá Sai da frente Não, não Que injeção Nada Eu vou pegar minha moto Eu já melhorei Eu vou embora Chega Eu já melhorei Não, não Eu vou embora Socorro Quer me ajudar Eu já melhorei